Por tudo o que me deste Inquietação, cuidado Um pouco de ternura É certo, mas tão pouca Noites de insónia Pelas ruas como louca Obrigada, obrigada Por aquela tão doce E tão breve ilusão Embora nunca mais Depois que a vida esfeita Eu volto a ser quem fui Sem ironia Aceita A minha gratidão Que bem me faz agora O mal que me fizeste Mais forte, mais serena E livre e descuidada Sem ironia e amor Obrigada, obrigada Por tudo o que me deste Por aquela tão doce E tão breve ilusão Embora nunca mais Embora nunca mais Depois que a vida esfeita Eu volto a ser quem fui Se ironia Se ironia A minha gratidão Eu não me soube Você vai te ensinar